Na empresa que faz os alarmes comunitários, a gente vai explicar como é que funciona. Esse aqui é a central, né? Pode ir? Isso. Esse daqui é o alarme comunitário que a gente pode dizer. Ele tem um som alto aí que eu já vou colocar no vídeo para vocês verem como é que funciona. Ele é acionado por esse controle. Expliquei como é que é o funcionamento do controle. Esse controle é assim, você aperta o botão do meio e liga a central, né? Liga e desliga. Então, o suspeito lá na rua, você pega o controlinho pendurado, aperta, ele aciona o alarme. Isso, ele aciona o alarme para estar comunicando aos vizinhos que está acontecendo alguma coisa diferente, né? Então, geralmente, quando soa o alarme, os vizinhos já ficam mais espertos, alguns olhos na janela, fazem barulho, acendem a luz, né? Tem gente que sai na rua, né? Mas é para proteger mesmo os vizinhos, né? Beleza. Essa aqui é a plaquinha que vai ser instalada na área que está sendo monitorada pelos vizinhos. E aqui tem um pequeno orçamento que eu pedi aqui, vamos dizer, para 20 casas, né? Para 20 casas, o valor total é esse aqui, que dá R$57,40 para cada molhador. Uma vez só. Uma vez só, não tem mensalidade. Então, pessoal, está aqui, ó, o orçamentinho. Quanto mais pessoas aderirem, mais barato fica, né? Esse valor vai cair cada vez mais. Para 10 pessoas, sai R$80,00. Para 20 pessoas, sai R$57,40. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Esse aqui, ó, o alarmezinho, a plaquinha que vai. E esse aqui é o barulhento aqui. Espanta bandido. Isso mesmo. E é alto aí, pessoal. Deixa eu mostrar aqui mesmo. Tem como dar uma apertada nele aí para nós ver? Atenção, atenção. Local sendo imatido. Equipe de segurança já acionada. Então, é isso aí, pessoal. Se quiserem, vocês podem estar entrando em contato aqui na página. E se organizem com os vizinhos aí para vocês aderirem a esse sistema que está dando muito resultado aqui no Jardim das Américas e alguns pontos do bairro Beraba também, né? Isso mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Até mais.